Não importa o tempo ou a distância, eu te amo e não tem jeito Não venha a duvidar de mim, eu disse, eu sou assim, não é defeito Pra saber de amor basta sentir e se entregar sem mais conflitos Palavras não são nada quando o que eu estou sentindo é mais que um grito Por teu amor eu procurei a vida inteira Te amo longe ou perto, dentro ou fora, eu sou teu de qualquer jeito Por teu amor eu procurei a vida inteira Te amo longe ou perto, dentro ou fora, eu sou teu de qualquer jeito Não importa o tempo ou a distância Eu te amo e não tem jeito Não venha a duvidar de mim, eu disse, eu sou assim, não é defeito Pra saber de amor basta sentir e se entregar sem mais conflitos Palavras não são nada quando o que eu estou sentindo é mais que um grito Por teu amor eu procurei a vida inteira Te amo longe ou perto, dentro ou fora, eu sou teu de qualquer jeito Por teu amor eu procurei a vida inteira Te amo longe ou perto, dentro ou fora, eu sou teu de qualquer jeito Por teu amor eu procurei a vida inteira Por teu amor eu procurei a vida inteira Eu procurei a vida inteira Te amo longe ou perto, dentro ou fora, eu sou teu de qualquer jeito Por teu amor eu procurei a vida inteira Por teu amor eu procurei a vida inteira Por teu amor eu procurei a vida inteira Te amo longe ou perto, dentro ou fora, eu sou teu de qualquer jeito Te amo longe ou fora, eu sou teu de qualquer jeito Te amo longe ou fora, eu sou teu de qualquer jeito Te amo longe ou fora, eu sou teu de qualquer jeito Te amo longe ou fora, eu sou teu de qualquer jeito Te amo longe ou fora, eu sou teu de qualquer jeito Te amo longe ou fora, eu sou teu de qualquer jeito Te amo longe ou fora, eu sou teu de qualquer jeito Obrigado.